Lua Vermelha de Agosto, refletida no mar Quantas vezes vi aparecer do ocre gasto da serra Deixar sua estrela como um presságio da noite errante Aberta aos amores que duram até a alba Lembro das fogueiras na praia A música estridente familiar Perto dos penhascos, o brilho de uns olhos Na acolhedora escuridão da água Lua Vermelha de Agosto, na linha da sombra Vejo sair agora entre as colinas Com casas brancas, pinheiros e ciprestes E luzes que se acendem longe As noites do verão não tem mais Aquela urgência de animal enciumado Agradece a calma em certa idade Porém, quando começam a escutar as vozes Misturadas com a música Na costa próxima Uma brasa escondida Um resto de inconsciência e de temeridade Invocam-te esta noite Lua fértil de agosto Lua cheia Esse poema chama-se Lua e é de Antonio Jiménez Milian Um poeta espanhol Que foi traduzido por mim Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro Lua fértil de agosto Lua fértil de agosto